E aí, DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela A perereca, a perereca, a perereca A perereca, a perereca A perereca, a perereca O que que tá de canto, eu tô embrasadão Só não deixa eu te trompar, vou ativar o modo avião E na tua tia que eu vou tacar E aí, DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? É sexta-feira, tô na bala, vou ligar o Guidazeó Chama duas, três safadas pra nós catucar sem dó E pode trepar, pular na pirava, na minha sapadinha Que hoje tu não tá só Vem puta voando, na xereca, pros menor 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 Meu parceiro nem te conto o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Esse é o Coringa dos fluxos, seguro e respeito Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Tchau, tchau.